Ativista, artista talentosíssimo, transformador, corajoso, humanitário, adjetivos que poderiam ser utilizados para me descrever, mas também é o nosso convidado de hoje. Ele é artivista, fundador do movimento Pink by Carroça e do app Cataqui. Está distribuindo diariamente centenas de marmitas para a população vulnerável de São Paulo. Mundano! Mundano, seja bem-vindo! Muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso programa. Como é que você está, irmão? Eu estou bem, refletindo muito, fazendo umas ações. Acho que somos privilegiados nessa guerra, né? Com certeza, acho que esse é um momento... Uma das coisas boas desse momento é que muita gente já está revendo os seus privilégios. Por exemplo, as ruas estando mais vazias, dá para ver justamente os desprivilegiados que agora tornam-se mais visíveis, né? E a gente aí, na medida possível, vai tentando compartilhar um pouco dos privilégios e ações que a gente pode fazer. Com certeza. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o Pink by Carroça e o Cataqui. Mundano, explica para o pessoal de casa um pouco o que são esses movimentos. Esses movimentos foram criados aí para fortalecer, dar mais visibilidade e reconhecimento para os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que são essas pessoas aí que estão pelas ruas, pegando platinha, garrafa plástica, papelão, enfim, fazendo a tal sustentabilidade, né? As carroças sendo reformadas, quantas vezes nós perdemos ela na rua, que a prefeitura passava, levava nossas carroças embora, e nós ficava atados sem ter como trabalhar. Muitos aí, sem o reconhecimento que devem, sem, enfim, se eles estão fazendo uma coisa que é preservar recursos naturais, cada dia mais escassos, e isso é, de certa forma, salvar o planeta, eles são aí super-heróis, mas são invisibilizados. Então, o Pink by Carroça é um movimento artístico, social, que une grafiteiros, grafiteiras, onde a gente reforma os carrinhos que eles puxam, trazendo mais segurança para o carrinho, colocando itens de segurança, e também, né, pegando spray, grafitando ali a carroça para deixar ela mais visível. Enfim, dentro dessa evolução, o CataQ App, né, é um aplicativo muito simples. É como se fosse uma reciclagem delivery, onde você pode chamar um catador até a sua casa, até o seu comércio, seu condomínio, para fazer uma reciclagem. E aí você acerta tudo com o catador ou a catadora ou a cooperativa, e a gente, o aplicativo é sempre os lucrativos. A gente é só um ecossistema, né? Essa é um pouco da apresentação aí de 13 anos aí de ativismo com catadores. Que você faz parte disso, né? Você já participou, já doou, apresentou prêmios do PIP. Então, muito legal continuar essa história com você. Com muito orgulho, parceiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os reflexos do coronavírus para os catadores? Certo. Bom, o primeiro deles que a gente notou é a falta de informação, né? Então, a primeira ação que o PIP My Carroça fez foi aí falar por WhatsApp, mandar, passar no ferro velho, para a gente tentar levar informação. Para usar máscara, para usar luva. E foi aí que a gente criou um kit de água e sabão. Muito simples, para eles andarem junto na carroça. Então, é muito simples. Você faz em casa, com uma garrafa de água que você tiver em casa, e a outra com água e sabão, amarra, faz dois furinhos na tampa e você tem aqui o spray de água e sabão que você pode lavar a mão. Enfim, começamos com o básico, né? Porque eles não têm álcool em gel. Então, foi essa a primeira medida. Mas o que aconteceu? Quando teve aí o tal do lockdown, os catadores tiveram que parar de trabalhar. Não tem mais material nas ruas. Então, ficaram sem renda. E aí, a gente resolveu articular toda a nossa rede e fizemos uma campanha, até muito antes de governo federal, até a gente criou um renda mínima para os catadores. Para a gente poder dar aí 200 reais, além de doações que a gente fez de cestas e tal, mas a gente queria dar dinheiro, né? E foi muito especial. Está sendo. Na verdade, a campanha aí já está completando um mês. A gente arrecadou aí mais de 220 mil reais. E a gente vai fazer esse dinheiro chegar na ponta em mais de 500 cidades. E são 1.600 apoiadores. Pessoas físicas se unindo. Então, acho que a gente vai sair dessa situação aí mais fortalecido enquanto rede e os catadores, na medida do possível, de uma retomada, possam estar com mais EPI, sendo reconhecidos. E acho que hoje nosso papo aqui só vai fortalecer isso também. Então, quem está aí na nossa sintonia, você pode fazer o que está ao seu alcance. Se você quiser, quando você tiver que sair no supermercado, compra. Compra um pouquinho a mais de alimento e entrega para alguém que ainda está em situação de rua. Eu acho que cada gesto conta, né? Porque, enfim, é uma coisa humanitária. Não adianta a gente estar isolado em nossas casas se tem pessoas de necessidade. Então, eu acho que esse vai ser o grande legado. Talvez aí a grande notícia boa é que o Brasil está se tornando mais solidário, né? E é muito legal. Acho que tem gestos incríveis que as pessoas estão dando. Como você chama uma comida delivery e, no fim, você dá a comida para a pessoa que você chamou. Acho que tem vários exemplos aí. Tem gente usando o cataqui para chamar um catador para entregar máscara e álcool gel e um alimento. Já que, nesse momento, porque dizem estudos que o coronavírus pode ficar aí nos materiais, como garrafas e tal, pode ficar até quatro dias. Então, a gente vai ter que reaprender aí essa forma de poder fazer a reciclagem para continuar dando renda para os catadores e preservando os recursos naturais. Mas é muito louco isso aí, Sérgio. O que acontece? Hoje, por exemplo, a indústria já está sentindo falta. A gente fala muito da economia circular, que ela precisa acontecer. Por exemplo, já está faltando alumínio nas recicladoras de alumínio para fazer latinha de novo, porque o sábado diminuiu. Então, acho que vai ter muitas notícias boas aí surgindo de reflexões que a gente está aprendendo. Agora, claro, é uma crise humanitária, pessoas sem renda. Então, a gente vai ter que também se reinventar e é isso que a gente tem procurado fazer todo dia. Eu acho que muita gente não sabe, mas os catadores, eles são responsáveis por grande parte do lixo reciclado no nosso país. Você sabe exatamente qual é essa proporção no caso das latas de alumínio mundano? A estimativa que se tem é que 90% do que é efetivamente reciclado no país é coletado pela mão de catadores e catadoras. E vale lembrar outro dado interessante. 85% da população brasileira não tem acesso à coleta seletiva em seus municípios. A gente, enquanto organização, o time do Pinto Marca Roça, pessoas que estão somando como você, a gente está formando uma grande corrente que está fazendo impacto nas ruas. o Pinto Marca Roça se juntou com restaurantes aqui em São Paulo e está distribuindo mais de 500 marmitas por dia. Sabe? Perfeição. O marmita do bem, não é? Sim, o marmita do bem. Aqui ninguém tem renda a não ser da coleta seletiva. que não temos nenhum apoio a não ser dos parceiros que nós contamos com vocês. Isso é mais uma ação circular dentro da solidariedade de classe. Salve para nós. Um monte de iniciativas surgindo e não só em São Paulo. Estou dando esse exemplo aqui que eu estou aqui, mas no Brasil inteiro. acho que esse é um momento também que as pessoas estão muito abertas a mudanças de hábitos. Então as pessoas já mudaram os hábitos, estão trabalhando online, a gente em vez de estar se vendo ao vivo estamos aqui online e acho que a gente tem que aproveitar isso. Então eu acho que é um grande momento também para a gente falar de compostagem. A gente pode compostar o nosso resíduo ou, por exemplo, claro, a gente precisa reduzir o nosso consumo de carne. Está ligado claramente ao desmatamento, mas sem radicalismo. Então se você faz três refeições, você pode diminuir isso. Falar assim, eu pelo menos uma vez por semana não vou fazer. Mas falando um pouco mais sobre o Marimita do Bem, quem que está unido nesse projeto e vocês estão levando comida para quem? Olha, foi uma iniciativa aí conjunta de alguns restaurantes, tem o Jamil, enfim, um monte de gente aí. Começou uma vaquinha e eles estão arrecadando um valor legal por mês e aí eles vão aumentando a quantidade de refeições feitas. então, no caso ali é um restaurante, sei lá, que o Fogaça faz parte, então ele e a equipe lá estão trabalhando, o Fipo Maclau fazia entrega, mas ao mesmo tempo tem uma outra iniciativa do João Gordo e da Vivi Torrico, que eles têm também o central do Padre Laço, criaram uma outra vaquinha e eles fazem marmitas veganas, estão fazendo centenas por dia e aí começou a juntar outros restaurantes. Então assim, foram milhares e milhares aí em duas semanas e, cara, eu fui distribuir há alguns dias, é um prazer você poder entregar uma comida feita com tanto carinho e para uma pessoa em situação de rua. O que você acha que o coronavírus trouxe de efeito colateral positivo para o planeta? O efeito colateral no planeta é impressionante, diminuiu a poluição de CO2, o barril de petróleo despencou, meu, não vale mais nada, as pessoas não estão usando, enfim, a gente precisava de um chacoalhão, claro, tem sempre alguém que vai sofrer mais, mais vulneráveis, mas eu acho que isso despertou a desolidariedade, então eu acho que em todo grande problema se tem grandes oportunidades. O meu convite para essas pessoas é que a gente está aprendendo um monte de coisa, o planeta Terra está respirando, a gente está revendo vários conceitos, mas a gente não pode esquecer disso depois, porque volta aquele caos lá, então assim, tem um grande legado, mas fica o convite para a gente colocar em prática, mesmo depois que não parecer que a gente está esquecendo, voltou as rotinas. Perfeito, Mudrão, muito obrigado por participar do programa, adorei falar contigo, a última vez que a gente teve junto foi em dezembro, pessoalmente, na sede do PIMP, espero que em breve a gente se encontre de novo, e parabéns e obrigado por ser também esse ser humano que você é inspirador para caramba. Obrigado você pelo convite, abriu espaço, desejo aí sucesso, esses bate-fapos são muito importantes, hoje foi online, espero que o próximo seja ao vivo, é isso aí. e aí tchau, 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 tchau.